Por que a BBTS quer ser a TI dos pequenos bancos? Bom, nós estamos vendo primeiro um grande desafio dos pequenos bancos dentro desse novo modelo que vem pela frente de Open Bank. Uma necessidade muito forte de investimento em TI, que talvez nem todos tenham capacidade de fazer. E nós temos essa capacidade, até porque fazemos para o Banco do Brasil e podemos ser a integradora desses pequenos bancos junto a grandes modelos de Open Bank que virão aí pela frente com certeza. O modelo europeu já se consolidou, nós estamos precisando de consolidar o modelo nacional. O Banco Central já emitiu algumas orientações sobre isso, mas eu acho que o mercado vai se autorregular. E a gente entende que a BBTS pode contribuir muito com esse processo da autorregulação e o processo de apoio aos pequenos bancos na integração aos modelos de Open Bank que virão por aí. Como é que fica a questão dos dados? A gente sabe também que se tudo correr nos trâmites do Banco Central, quer ter uma consulta pública no segundo semestre, que o Open Bank estaria aqui em 2020 junto da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que fica dado e Open Bank? Essa é uma das grandes preocupações que nós temos hoje no nosso modelo que a gente está pensando. Como é que a gente desenvolve um processo de segurança capaz de proteger dentro da nova lei de proteção de dados e a gente pode, em contrapartida, disponibilizar todos esses dados para que o cliente seja o beneficiado no final do dia. Porque o modelo de Open Bank, na verdade, ele vai trazer esse grande movimento de ofertas melhores aos clientes de qualquer instituição financeira, por exemplo. Eu acho que o maior beneficiado desse processo todo vai ser o cliente. E o grande desafio para os bancos que entrarem nesse processo é justamente a segurança desses dados. Nós não temos hoje pensado, e eu acredito que ninguém tenha pensado ainda, um processo desenvolvido para tratar essa questão. Mas todo mundo está trabalhando neste momento, na minha visão, está trabalhando nesse processo de como fazer a proteção dos dados. Open Bank é irreversível? O Banco Central, na minha visão, é totalmente irreversível. É um modelo de negócio que virá. O Banco Central disse que até 2020 vai buscar regulamentar. Eu espero que seja uma autorregulamentação, que o mercado regulamente e regule esse processo. Porque normalmente a gente percebe que quando vem uma regulamentação do Banco Central, ela trava muito o processo. Em alguns momentos ela pode travar o processo. E esse processo travado, ela gera um processo de investimento muito maior por parte das instituições financeiras. O que a gente está pensando justamente nesse momento é trabalhar e ajudar, muitas vezes, a tentar ajudar o Banco Central a regulamentar esse processo. Mas, na minha visão, o Open Bank é irreversível. As fintechs, elas são rivais? Elas são clientes? O que são as fintechs? De fato, são grandes clientes de quem pensar num bom modelo de Open Bank. Ela pode trazer um pequeno benefício que pode ser agregado numa plataforma de Open Bank, que o seu cliente vai ser beneficiado. Eu não vejo fintechs de forma nenhuma. Inclusive, criamos agora dentro da BBTS uma sala onde nós vamos trazer fintechs para atuar junto com a gente e desenvolver. Seremos uma grande aceleradora de fintechs para o sistema financeiro.